Oi gente, mais um Smarfer Mix e hoje vamos mostrar outro campeão de vendas no nosso site. Vamos falar hoje sobre a pistola de pinturas da Stel. Tudo bem, Alan? Tudo já, Fernanda. Essa pistola de pintura tem alimentação de gravidade, bicos intercambiáveis e duas regulagens. Uma de volume de pressão de tinta e outra de pressão de ar, saída. Além disso, nós temos também a pistola de pintura por sucção e a aerógrafa, que é para a realização de pequenos trabalhos onde você precisa de mais precisão no traço. E é isso, Fernanda. Muito bom, Alan. Esse e outros produtos você pode encontrar no nosso site. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades.